Música Bismillah alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah Ashado an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la hu Wa ashado anna muhammadan abduhu wa rasuluh Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah, o único que não tem parceiro E testemunho que Muhammad é ser o mensageiro de Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A todos os irmãos muçulmanos Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora A todos os irmãos que não são muçulmanos E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do vosso programa Triângulo da Vida Hoje vamos falar sobre, imagina, vamos falar sobre o pedido de opinião Às vezes a pessoa se encontra numa situação, como se diz, entre a espada e a parede, sem saber o que fazer E nessa situação, muitas das vezes, toda opinião pode ser útil, mesmo que não seja a melhor opinião O que fazer nessa situação? A melhor coisa a fazer é reerguer o Triângulo da Vida Faça uma consulta rápida a Deus Antes de pegar a ideia, a opinião de alguém Peça a Deus para que traga para perto de você Para que de forma imediata você encontre alguém que lhe dará a melhor ideia Não procure a opinião de pessoas antes de consultar a Deus Porque nem todos vão dar a melhor opinião Sabemos muito bem o que aconteceu com o nosso pai Sabemos muito bem o que aconteceu com o nosso pai Adam Lá no paraíso, o Sheetuan veio dar a sua opinião E disse que era a melhor opinião Na prática, foi a pior opinião Que fez com que o nosso pai perdesse o paraíso temporariamente Então, não é qualquer que apareça com suas opiniões que você vai dar acesso Peça a Deus que lhe traga a pessoa certa para dar opinião naquilo que tu achas que precisas de fazer É um bom, portanto, sinal de boa opinião Quando a pessoa diz, dê-me um tempo, eu vou refletir e digo alguma coisa E para os que dão opinião, aproveitamos aqui a oportunidade Aproveitamos aqui a ocasião para dar um conselho Quando alguém pede opinião a você Tenha em conta que essa pessoa colocou sobre você um assunto muito sério É grande responsabilidade dar opinião Então, se alguém lhe pedir opinião Lhe dê aquela opinião que você daria a si mesmo Que você daria ao seu filho, que você daria à pessoa mais querida da sua vida Não engane as pessoas Porque tudo o que for a ocorrer mal na vida dessas pessoas Baseado na sua opinião Será você o responsável no dia do juízo final Terminamos por aqui e desejamos sorte a todos os nossos telespectadores Esta é a quinta edição do seu programa Triângulo da Vida Em que falamos da opinião Do pedido de opinião Jazakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, 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 oh Amém.